É verdade, essa evolução tecnológica é tão rápida que a sociedade não está preparada para legislar logo. Aliás, nós vemos e temos exemplos em diversas áreas que se acontece até sair alguma lei que venha legalizar essa nova área e que apareceu demora tanto tempo que às vezes quando a lei sai já não faz sentido. Aquilo que se está a falar já é uma coisa completamente diferente do que aquilo quando se começou. Eu acho que a solução para isso é incorporar pessoas que têm a sensação que quem está a tratar dessa legalização são pessoas que têm pouco conhecimento sobre as áreas. Parece que há sempre esse medo de ir buscar quem sabe bastante sobre as áreas para incorporar as equipas. Eu acho que a solução é essa. Se quiser estar, se quiser minimamente acompanhar a evolução tecnológica tem que se ir buscar essas pessoas que sabem falar essa linguagem.